Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perva Deixa ela molhada, louca, avacenta A peça dos cria da boca Que vive a vida louca Ela quer gozar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho A coisa só se focarim